O Siluquilio Recanto Deu os tirais, senhor, né? Deu os tirais, senhor Alguém, você vai Proclamado Siluquilio Recanto Fute o compartilho nacional Siluquilio Recanto O foco é Siluquilio O que ele vai recanto Nada 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 É, nada O senhor que é rolar 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 É, o vivo Deu os tirais Deu os tirais O senhor que é rolar O senhor que é rolar O senhor que é rolar Me mata Vai que a pessoa de uma pista Deu a maquiagem Mais que o mundo É, ele tomou três caras E aí O senhor que é rolar O senhor que é rolar E aí É o final do mundo da canada. Carmo deiro, cammo deiro, vai pra cadera. Vai pra nadar, vai pra cima do que? Vai falando direto pra aqui, se for. Errou, velho. Vai, vamos preparar pra canada. É o outro, hein? E vai. É o outro. Vamos lá. Olha, rapazes, os homens são perigosos. Vamos lá, rapazes, os homens são perigosos. Vamos lá. 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 Vamos lá.